Fala aí rapaziada do canal, estamos aqui compactando aqui o solo para iniciar aqui o contrapiso né, deixando ele bem aguado, amanhã a gente vai começar aqui fazer as mestra para iniciar aqui o contrapiso né, aqui pessoal o piso aqui tem que ser bem batido, como vocês podem ver aí, nós já batimos ele aqui todinho e a gente vem com uma camada de brita e aguando bastante pessoal, como vocês estão vendo, uma camada aqui de brita solta para quando for colocar o concreto pessoal, o concreto não ir diretamente no barro né, essa camada a camada aqui de brita bem fina aí como vocês podem ver ó, 90% já batido já aqui o solo né, compactado, aqui ó, secando aqui a caixa d'água já ó, contrapiso pessoal, a gente tem que compactar ele bem compactado para depois não dar problema né, a gente já deu umas batidas neste piso aqui já umas três vezes já hoje, tá aguando bastante, sempre lembrando aí de colocar a camada de brita né, rapaziada, a gente já alinhou aqui pessoal, a gente estica uma linha no próprio solo, antes das mestra a gente a gente estica uma linha para você ver o jeito que fica ó, o piso já fica alinhado, você tá vendo esse vídeo aí já se inscreve aí no canal para tá acompanhando aí que amanhã a gente vai começar a puxar aqui o contrapiso, valeu rapaziada.